Minha gente, já tava tudo gravado, tava fechando o computador aqui pra, ó, descansar. Essa é a informação da Munique Vilela, era a única brecha que eu tinha ali pra terminar de montar o time do Atlético, mas dando os créditos, essa é a informação da Munique Vilela que o Atlético vai a campo contra o Criciúma com o time, com o Maestriani no comando de ataque, uma das principais, um dos principais pedidos da torcida, né, uma das principais manifestações que o torcedor tinha, principalmente nesses últimos jogos, era que o Gonzalo Maestriani recebesse mais oportunidades, era que o Gonzalo Maestriani tivesse mais espaço no time titular do Atlético e o técnico Cuca ouve o torcedor e acho que ouve o campo, né, a gente sempre diz aqui que o campo fala e eu sinto que o campo deixou claro nos últimos jogos que o Pablo, ele vinha a quem. Acho que depois do jogo contra o Danube eu senti até um Pablo melhor que o Maestriani, mas longe de jogar bem os dois jogos subsequentes, não foram positivos, muito pelo contrário, foram muito abaixo e acho que muita coisa é dita nessa mudança, né, e eu quero trazer essas percepções que eu tive pra vocês. E a primeira delas é que o Cuca também tá incomodado como as coisas vêm acontecendo. Se o Cuca não tivesse incomodado, ele não mudaria, assim. O Cuca não é um personagem que ele tem que provar algo pra alguém no Atlético. Então, no final das contas, se ele tá tirando um dos jogadores que desde o início do trabalho dele foi um dos seus braços direitos, um dos seus homens de confiança, é porque o Cuca sabe que esse time, de alguma maneira, vem até produzindo, mas falta conversão. Falta conversão, falta eficiência, falta a certeza que quando a bola chegar, ela vai parar dentro do gol. Gonzalo Maestriani pode não estar vivendo o seu melhor momento, mas com a camisa do Atlético mostrou ser um atacante muito mais eficiente que o Pablo, mostrou ser um atacante muito mais matador que o Pablo. Eu acho que no final das contas o termo é bem popular, mas é o termo que representa a diferença de Pablo pra Maestriani. Um atacante de mais movimentação, um atacante de mais mobilidade, um atacante que acaba criando mais, mas um atacante à moda antiga, que sabe fazer o que os principais atacantes do mundo fazem de melhor, que é gol. Então, acaba sendo um sentimento que o Maestriani, ele entra pra tentar mudar o cenário ofensivo do Atlético, mas também um sentimento de justiça, um sentimento de um atacante, que quando esteve em campo recebendo bolas, que eu acho que essa acaba sendo a condição natural do Gonzalo Maestriani, ele entregou o que o torcedor queria, ele entregou o que o time precisava, seja via gols, que foi realmente o seu carro-chefe, sempre foi assim ao longo da carreira, Maestriani sempre foi um atacante muito eficiente, principalmente ali na reta final de Barcelona, a passagem pela América foi muito boa, e no Atlético ele vinha entregando esses gols, mas também vinha entregando uma participação fora da área, né? Teve uma indagação, teve um questionamento de um inscrito aqui do canal, não sei nem se é membro, Juliano Rodrigo, que ele falou, mas o Cuca opta pelo Maestriani, mas a partir do momento que... o Cuca opta pelo Pablo porque se movimenta mais, mas a partir do momento que a gente vê os números, o Maestriani tem mais assistências que o Pablo, então até nesse sentido de participar mais de gols, participar mais da construção de resultados, o Maestriani vinha tendo uma eficiência maior, então acho que muito da entrada do Maestriani é pro Atlético não sair de mais um jogo com esse gostinho amargo de, putz, criamos, mas não foi o suficiente pra gente conseguir construir uma vitória, criamos, mas não foi o suficiente pra gente sair daqui vencedor. O Atlético precisa receber o Criciúma e precisa sair da Arena da Baixada vencedor. Vai botar o Atlético novamente entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, quem sabe pode devolver o Atlético pro G4 da competição, é até bem provável que uma vitória contra o Criciúma faça isso e dá mais moral pra equipe. E acho que é um momento que pode ser uma mudança de cenário da temporada como um tudo, né? Porque a gente vai pra esse jogo contra o Criciúma com o Maestriani no time titular, que eu acho que é uma mudança significativa, um jogador importante, e também vai pro jogo contra o Criciúma com uma formação tática bem diferente. Também vai pro jogo contra o Criciúma com uma formação tática que você vai ter. Na teoria, a gente acredita que a intenção, um Atlético tendo mais a bola, um Atlético ocupando mais o campo de defesa do adversário, um Atlético sendo mais dono do jogo. Uma iniciativa bem diferente do que o Atlético vinha fazendo com o técnico Kuka nesses primeiros jogos do Kuka como comandante do Atlético, que era um jogo muito forte de transição, que era um jogo muito forte de atacar espaço, que era um jogo muito forte de agredir a área adversária, sabe? Então, no final das contas, é um momento que muita coisa muda. Eu acho que outros jogadores vão ganhar mais protagonismo e isso influencia diretamente no jogo do Maestriani. Acho que, por exemplo, o Zapeli não vai ficar tão sozinho na construção de jogadas ali na entrelinha, tendo um Nicão do lado dele. Acho que é um fator que pode fazer a bola chegar mais ao Maestriani. Se você for pegar um recorte das últimas temporadas, sempre quando o Atlético jogou com dois meias, desde Nicão e Terence, o Atlético sempre deu boas respostas. Nicão e Terence, aí depois foi Terence e Vitor Bueno, aí depois foi Vitor Bueno e Zapeli, sabe? Então, assim, o Atlético fica um time mais criativo, o Atlético fica um time que sabe o que fazer com a bola, assim, um time muito mais intuitivo, com capacidade de tirar coelhos da cartola, com capacidade de criar mais. Eu acho que com essa nova formação, a gente vai ter mais protagonismo do lado do campo, com os laterais, tanto com o Lucas Esquivel, tanto com o Léo Godoy. Eu acho que são dois jogadores que vão ter mais liberdade, eu acho que isso influencia também diretamente no jogo do Maestriani, porque essa bola vai chegar mais, porque essa bola vai estar mais constantemente numa zona de finalização. E esse jogo, pelo lado, vai ser fundamental para que sempre esteja a bola chegando ao Maestriani, porque eu acho que é o grande ponto de exclamação do Maestriani com a camisa do Atlético. Os números são muito bons, mas eles poderiam ser muito melhores se a bola tivesse chegado de forma mais constante. Lembrando, o Atlético, durante esse campeonato, chegou a ser o décimo quarto time que mais criou chances, ou o sexto time que menos criou chances, se as minhas contas não estão enganadas. Então, assim, é o primeiro desafio, é criar, é construir, é ter uma formação que o time seja um time mais protagonista, um time com mais posse, um time mais impositivo, para aí sim a bola chegar ao Gonzalo Maestriani. Chegando o Gonzalo Maestriani, eu acho que o Atlético tem toda a certeza do mundo que tem um dos atacantes de maior gabarito do futebol brasileiro. Caleri, Cano e tantos outros são tão bons finalizadores quanto o Gonzalo Maestriani. Acho que é uma mudança de rota do trabalho do Cuca, acho que o Cuca acerta, a gente sempre fala quando o Cuca erra, mas acho que o Cuca acerta ao optar por essa mudança. Acho que o time vai ser mais ofensivo, acho que o time vai agradar mais o torcedor, acho que o time conversa mais com a característica dos jogadores que estão ali. E é um sentimento que o Maestriani vai dar conta. O casamento Atlético-Maestriani desde o início demorou a acontecer, mas o sentimento que eu tenho é que o Maestriani ainda vai fazer muito gol com a camisa do Atlético. O Atlético é um time que historicamente valoriza seus camisas 9, e os camisas 9 se dão muito bem aqui. Acho que até agora não aconteceu esse match, o Atlético não soube aproveitar tão bem o Maestriani, mas acho que daqui pra frente tem total condição da gente ter um Gonzalo Maestriani mais influente e um Gonzalo Maestriani sendo o personagem que a gente quis desde o início. Um Gonzalo Maestriani que é Golzalo Maestriani. Tô animado, tô animado. Acho que a gente precisava de mudanças, mudança no esquema, mudança no time, titularidade do Nicão, protagonismo pros alas, mais companhia pra Zappelli e Fernandinho, Maestriani no comando de ataque. Se a gente precisava de uma projeção positiva pra esse jogo contra o Criciúma, essa projeção chegou. Valeu, pessoal!